Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou Robson Costa. War Tales está com 91% de avaliações positivas na Steam. Vale a pena conferir este game. War Tales é um RPG de mundo aberto no qual você lidera um grupo de mercenários em busca de riquezas, em um universo medieval gigantesco. Explore o mundo, recrute companheiros, caça recompensas e desvende os segredos de turnos dos antepassados. A real jogabilidade está nas batalhas, que são baseadas em turnos. É aqui que War Tales brilha com suas seis classes diferentes, cada uma com três subclasses e que diferem estrategicamente entre si de uma forma agradável. Não há mágicos nem curandeiros. Você precisa planejar estrategicamente, pois quando os seus mercenários morrem, eles estão mortos e devem ser substituídos. Após cada luta, é necessário tratar feridas e consertar equipamentos. Mais informações no link da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Valeu e fui!